Olha pra nós dois Toda inveja que eles sentem faz sentido Eles só querem apagar o nosso brilho E falam que nós dois não temos conexão Enquanto isso o nosso amor está doce Me tomas água porque está bem doce Enquanto vocês falam It's my fucking baby It's my fucking baby Enquanto falam, ralam, fazem confusão Nossa mente tem barras, barras de tesão Ah, porque não combinam, ela é baixa para ti E em simultâneo dizem que não serves para mim Mas estou forte, eu estou firme Nosso love é como nos filmes Mas estou forte, eu estou firme Nosso love é como nos filmes Enquanto isso o nosso amor está doce Me tomas água porque está bem doce Enquanto vocês falam It's my fucking baby It's my fucking baby Nosso love é como nos filmes Eu estou forte, eu estou firme Está bem doce Está bem doce Eu estou love é como nos filmes Está bem doce Oh, be back Enquanto isso o nosso amor está doce Me tomas água porque está bem doce Enquanto vocês falam Enquanto vocês falam Mas estou forte, eu estou firme Nosso love é como nos filmes Mas estou forte, eu estou firme Nosso love é como nos filmes Enquanto isso o nosso amor está doce Me tomas água porque está bem doce Enquanto vocês falam It's my fucking baby It's my fucking baby It's my fucking baby